E aí, gurizada, tranquilo? Vídeozinho rápido pra vocês aqui, antes de começar de fato a nossa oficina mecânica. Apenas divulgar aí que teve um sortudo aí, um cara ligeiro, né? Que levou o nosso primeiro brindezinho aí pela fanpage, tá? Do ano, vamos deixar bem claro. No nosso vídeo penúltimo aí postado, né? O vídeo que tem um Tucson V6 aí. Desse mesmo Tucson originou uma foto, né? A qual a gente postou de baixo pra cima no elevador. Pegando ali diferencial traseiro, enfim, na nossa fanpage. E perguntei que carro era aquele, né? E teve ali diversas respostas. Alguns acertavam, outros passavam muito longe, enfim. E eu achei bacana aquilo ali. E nesse penúltimo vídeo, então, que aparece esse Tucson V6. Eu larguei no finalzinho do vídeo lá, né? Vamos ver se o pessoal tá esperto aí, tá acompanhando o vídeo até o final. Pra ficarem atentos à fanpage, porque possivelmente uma próxima foto traria aí um brinde, né? Um sorteio, vamos dizer assim. Um brinde pra quem acertasse o que a gente iria perguntar aí, vamos supor. De fato, saiu. Lucas Galvani aí foi o primeiro cara a responder corretamente a nossa última foto postada na fanpage. Nós postamos uma foto de uma peça num ângulo meio desfavorecido em cima de um carrinho ali da oficina. perguntando que peça era aquela e que motor equipa, tá? Bem simples assim. E ele foi o primeiro cara a responder de forma correta. Que é um suporte de bomba d'água da linha Peugeot Citroën, dos motores TU3 JP. Não precisava nem ter respondido dessa forma tão técnica, né? Bastaria dizer que era uma carcaça de bomba d'água do motor 1.4 da Peugeot Citroën. Já tá de boa. Mas tá aí. A promoção rolou pela fanpage. Ele vai levar pra casa aqui, ó. Um manômetro de teste de pressão de óleo aí da SuperTest. Tá? Esse cara aí. Com os adaptadores aqui então. Pra maioria dos motores, né? Tem aqui um pacotinho. Com os adaptadores, uma maletinha bonitinho. Vai levar aí totalmente free pra casa dele. Tranquilo? Parabéns ao Lucas aí. Foi o primeiro cara da linha de comentários. Que respondeu de forma correta. Obrigado a todos que participaram aí. E mais uma vez, parabéns então ao Lucas Galvani. Lucas, eu ainda não já entro em contato contigo. Assim que tu assistir esse vídeo, manda um e-mail pra nós. E-mail tá na descrição do vídeo, como sempre. Manda um e-mail pra nós aí. Que a gente te despacha essa maletinha aqui. Totalmente sem custo. Tranquilo, gurizada? Grande abraço. E até o próximo vídeo.